Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais um ano que você quer me conceder a saúde, a vida. Quero dizer que hoje eu estou completando 38 anos. Estou muito feliz com a minha família, com a minha vida, com a minha filha, com a minha filha, com a minha neta. Estão tudo aqueles de mim. Eu estou muito feliz, muito feliz com isso. Eu quero agradecer a Deus, muito, muito, muito. Recebeu também visita dos familiares? Eu tive visita dos meus familiares de Manaus, vieram hoje aqui. Ficaram muito felizes por me ver com essa idade, tiraram muitas fotos, gravaram, filmaram, levaram para Manaus. Eu já estou em Manaus, por todo lugar lá. Já mandaram vídeo, muita coisa. Eu estou muito feliz e agradecido a Deus, porque Ele é muito maravilhoso. Amém.